Boa tarde, meu nome é Rio, eu sou Alô do Quintona e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o coelho de Páscoa de meia. Os materiais que eu vou utilizar, o laço, meia, tesoura, linha, lecor, cola e o retalho de pano. Vamos lá para a confecção do coelho. Já com a parte do coelho de baixo feita, agora nós vamos fazer o processo. Com o corpo do coelho já feito, agora eu vou fazer as orelhas e a gente volta com ele pronto. O meu coelho já confeccionado, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!